Olha, Clevânio, o jogador naturalmente vai buscar aquilo que é melhor para ele. O Ramon deve estar pensando em alguma questão, se não salarial, mas de projeção. E nós podemos ser bem sinceros ao afirmar que o time do Ceará hoje se encontra em um patamar acima do CRB. É um time que não conseguiu subir, é verdade, mas tem um investimento bem maior do que aquele do CRB, pelo menos cinco vezes mais. E acredito que para a temporada de 2024 esse valor deve subir um pouco mais também. Então é natural que o jogador queira um faz-me rir a mais, como a gente fala, natural. E também a vitrine. Eu acho que o Ceará hoje é um time que briga por títulos mais importantes, Copa do Nordeste, inclusive. O Ceará que é o atual campeão da competição, que já venceu a competição em outras oportunidades. O campeonato cearense acaba tendo uma vitrine maior do que o alagoano. E se a gente for fazer um prognóstico daquilo que vai ser a Série B de 2024, eu acredito que dos cinco que estão aqui no programa, a grande maioria deve colocar que o Ceará tem condições de chegar em uma posição melhor do que foi o CRB. Talvez o ano de 2023 tenha sido atípico. E como eu falei, o time do Ceará tinha uma folha de pagamento de mais de cinco milhões de reais e não conseguiu subir. Foi o time que mais investiu, inclusive. Mas aí foi um erro de percurso. Para o ano que vem, o Ceará, sem dúvida, vai ser uma equipe mais forte. Então eu acho que o Ramon deve estar pensando nisso. Do ponto de vista do CRB, é uma perda. Porque era um zagueiro com muita qualidade técnica. Um zagueiro que sabia sair jogando. Não era afobado. Um cara muito bom defensivamente no um contra um. Dificilmente você vê o Ramon tomando dribles. Então é lógico que o CRB... Seria muito bom que o CRB conseguisse fazer o esforço para ficar com ele. Mas é totalmente compreensível que ele venha a buscar um caminho de um clube com um pouco mais de vitrine. Bom, Felipe. E na minha opinião, o Ceará está hoje acima do CRB. Só para acrescentar uma informação, para subsidiar o comentário do Felipe, o Ceará deve ter um orçamento, terá um orçamento para 2024 de algo em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões. É absurdo, né? E o CRB... É um orçamento de série A. Deve ter uma previsão orçamentária para pouco menos de 40 milhões. Só isso, viu, Felipe? Mas é, Alan. E a sua informação, ela mata... Ela apenas completa aquilo que eu estava falando. É isso, Clevânio. É um time que tem 150 milhões para gastar e outro com 40. Não tem muito o que você discutir a visão do jogador. O jogador vai buscar aquilo que ele acha que é a melhor para a carreira dele.